Havia também a sarração da velha, que eu lembro que a minha mãe estava, era já, sempre me lembro dela ser velha, outra coitada, que ela ficou viva com 42 anos e sempre a dor de preto e com lança na cabeça e as pessoas, à noite, vinham os homens também, não sei qual era a data, mas sei que era também nessa quadra, entre o Carnaval e a Páscoa. E depois vinham e faziam a sarração da velha, mas nos outros locais também trouxeram que havia esta tradição, cá havia, e depois eles iam lá, assim, à porta das pessoas, a fingir que estavam a sarrar, e a pessoa ficava muito danada porque, pronto, eu já sou velha, já estou a fazer a sarração da velha, e essas coisas assim. E aí